Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo pra vocês do canal, deixa seu like aí, comenta aí o que você achar desse vídeo, e se for novo por aqui e gostou do nosso conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação, pois todo dia às 11h30 tem vídeo pra você, pra comer aquela comidinha quentinha enquanto assiste esse maravilhoso entretenimento. E se você gosta do nosso canal e quiser apoiar ele pra continuar firme e forte, o link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo e o QR code do lado esquerdo, qualquer doação ajuda demais. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com o nosso prota ainda meditando e abrindo vagamente seu olho. A garotinha que estava em sua frente questiona, você acordou? Os grandes mestres e a irmã mais velha viram que você não acordou após tanto tempo e saíram, então pediram pra mim ficar e esperar até você acordar. Fazendo pirraça ela vira a cara questionando, por que você mesmo sendo um alquimista pediu pra mim te ajudar com alquimia? A irmã mais velha riu de mim por causa disso. E nosso prota como um pedido de desculpa ergue sua mão dizendo, vou te dar esses materiais, use ele para praticar alquimia e joga várias ervas na frente dela. E ela fica totalmente emocionada enquanto ele parte dizendo, Com tudo isso você vai precisar de algumas bolsas universais. Você pode pedir pra sua irmã mais velha ou para seu mestre. Estou indo ver o velho Mandu. E em outra sala já vemos alguém servindo chá e questionando, como foi o resultado? E nosso prota responde, muito bom. Deveria agradecer ao velho Mandu e aos outros grandes mestres. É uma pena que já partiram, eu gostaria de agradecer pessoalmente. E o velho Mandu diz que ele terá oportunidade no futuro. Aqueles velhos não param quietos, logo voltarão para a cidade do grande pedregulho. Mudando de assunto ele fala, Bem, certo, eu vi no último momento que eu estava refinando essa pílula de classe Sante. Você fez parecer um grande arranjo espiritual. Isso está relacionado com o aparecimento de veias na pílula? E nosso prota fala que era correto. Com isso ele pode dizer que aumenta as chances de aparecer veias nas pílulas. Mas ainda estava tentando compreender tudo e entender o que estava relacionado a isso. Algum tempo atrás eu encontrei uma pílula de classe Sante antiga, que me permitiu espionar algumas técnicas de alquimia que um grande mestre usou há muito tempo. A pílula não tinha veias, mas sim manchas. E o velho questiona, Uma pílula de classe Sante com manchas? Onde está? Posso dar uma olhada? E nosso prota sem graça fala, Bem, eu comi. E como resultado, eu quase explodi. E Mandu incrédulo com a boca aberta questiona, Você pegou e comeu uma pílula de classe Sante com manchas? E nosso prota fala que fez isso porque queria compreender os métodos e as técnicas que o alquimista antigo usou para refinar aquela pílula. O velho questiona o que exatamente ele percebeu ao comer a pílula. Pílula antiga de classe Sante. E nosso prota fala que essa pílula com mancha, ele sentiu como se tivesse sido produzida de forma artificial. Pensando bem, as veias e as manchas na pílula podem ser realmente produzidas de forma artificial. E o velho Mandu fala que mesmo que tenha qualquer tipo de probabilidade de aumento já é bom. Então você precisa dominar esse método. Se um dia compreender completamente esse método, vai ter um grande impacto em todo o mundo da alquimia. E entregando um token para nosso prota, ele fala, Esse é seu novo token. Agora você é um alquimista de classe Sante? Só que antes de entregar, ele questiona, Bem, me responda honestamente, Você realmente não deseja dedicar a sua vida perseguindo o caminho da alquimia? Nosso prota só fala, Bem, eu já te disse antes, o que eu preciso é alcançar o auge do dão marcial. Nesse meu caminho, a alquimia é apenas uma ajuda. Hoje eu sei a diferença do que meu caminho primário e meu caminho secundário, e não vou me confundir. E o velho Resoluto fala, Você ainda é jovem, tem infinitas probabilidades no futuro. E isso é ótimo, esse velho vai fazer o possível para ver isso. E enquanto se especializa no dão marcial, você também pode alcançar o ápice da alquimia. E nosso prota se levanta agradecendo muito ao velho, dizendo que já estava indo. E o velho fala que tinha algo para avisar. Se ele não tivesse um bom motivo, ele não deveria sair da cidade. Alguns meses atrás, muitos cultivadores de fora apareceram na cidade de Grande Predegúrio e fizeram um acampamento. Parece que vieram aqui procurar alguma coisa e estão recrutando outros para ajudar. Algumas pessoas vieram pedir minha ajuda para refinar algumas pílulas dissipadoras de veneno. Quando eu perguntei para que seria, eles responderam que entrariam nas profundezas da Montanha Nevada para procurar algo, assustando muito nosso prota. Nosso prota percebendo, parte rapidamente pensando, Montanha Nevada e um forte veneno, eles estão procurando pelo Homem do Caixão? E o velho mandou, assustado, questionando, Ei, para onde você está indo? Algum tempo depois, nosso prota já chega onde estavam as barracas, pensando, Já tem muitas pessoas aqui. Essa aura é de Lugui? Dentro de uma barraca, vemos aquele figurante que nosso prota controla a estigma da alma dele, recebendo a mensagem para ele passar uma mensagem. Resfriado, ele tosse muito, todo nojento, e partindo, seu colega questiona, Lugui? Onde você está indo? E ele diz que estava indo mijar, e então se direciona a uma barraca, coloca seu ouvido do lado, e nessa hora, um figurante aparece atrás dele, gritando ou assustando, Pirralho, você é muito corajoso, hein? Ousando espionar a tenda do rei? E ele sem graça se vira gaguejando, Bem, me perdoe, Senio Oji, só vim entregar uma mensagem ao Senio. Eu só sei que uma voz me disse, quero te ver. Quanto a sua identidade, ele disse para apenas passar a mensagem, distorção do espaço, e o Senio iria entender? E o figurante questiona, Oh, como você está relacionado a ele? Em um pico de uma montanha, vemos nosso prota esperando quando dois figurantes chegavam. Um deles fala, mestre sagrado, veja que está indo muito bem. E nosso prota se vira sorrindo, dizendo, o mestre Yu também. Ele entrega um fasco para um figurante, dizendo, isso é a sua recompensa, pode ir. E o cara agradece muito, e parte deixando os dois para trás. Nosso prota questiona, mestre Yu, o que está fazendo aqui? E ele fala, estamos atrás do homem do caixão. Zhang Yao e Kang Huam vieram juntos aqui. Tem várias outras forças que estão aqui também. E ele explica que depois de serem derrotados na terra sagrada, as três forças voltaram para suas respectivas seitas. Nesse tempo, uma pessoa misteriosa apareceu para Zhang Yao, perguntando sobre o mestre sagrado. O motivo foi que essa pessoa misteriosa entrou na montanha nevada e descobriu algo. E então essa pessoa nos prometeu, que se seguíssemos ele, a terra sagrada dos nove céus não seria mais superior a nós. Nosso prota pensativo se questiona como isso era possível. Será que essa pessoa estava o perseguindo tão desesperadamente? Será que provoquei algum mestre poderoso aqui no continente Tangishuan? Ele olha para o lado percebendo algo e questiona, mestre Yu, quantos benefícios você receberam dessa pessoa? Ousando me trair, você é muito corajoso. E o figurante questiona sem entender, mestre sagrado? O que você quer dizer com isso? Nessa hora nosso prota grita, saia! Não tem por que ficar se escondendo. E então vemos alguém chegando voando dizendo, assustador, sendo capaz de me ver através dessa habilidade? Não esperava menos da pessoa que a minha mestra está interessada. Nosso prota se vê cercado por figurantes e questiona, Yu, mo! Ah, então deve ser a senhorita Shuili que deve estar ao seu lado, certo? E Rouge ir atrás do nosso prota grita, vieram bastante gente! Shuili fala, garoto, você causou muitos problemas para essa rainha. Essa rainha nunca precisou gastar tanto esforço para ir atrás de alguém. E nosso prota fala, oh, estou honrado! E Rouge ir questiona, senio Shuili? A general demônio é Shuili? E todos os figurantes em dúvida questionam, general demônio? Então ela é um general demônio? Nosso prota encarando fala, a senio Shuili tem coragem de vir até aqui, não tem medo de ser cercada por mestres da raça humana? E ela fala que se estivesse medo não teria vindo. Mesmo a raça humana tendo vários mestres, alguns deles se importariam com você? E vemos aquele velhote lá gritando, Rouge! Você me decepcionou desde o começo conspirando com esse pirralho, hein? E ele fala, não é você quem está enganado? Nós nem sabemos a verdadeira identidade dessa pessoa, mas agora que sabemos que ela é a general demônio Shuili, você ainda vai trabalhar até a morte para ela? E o velho grita, agora que as coisas chegaram a esse ponto, não tem como voltar. No pior dos casos teremos que migrar para o território demoníaco? E nosso prota se vira questionando, migrar para o território demoníaco? O cérebro deles derreteu ou são os idiotas mesmo? E o Gie fala sem graça bem, algo assim. Nosso prota questiona, Xenio Shuili? Acredito que não tenham feito algo para ter ofendido você. Então por que você está se esforçando tanto para vir atrás de mim? E ela descendo fala, você quer saber o motivo? E nessa hora, vemos um ciclone de energia se materializando, expulsando todo mundo de perto, até machucando nosso prota. E então vemos ela segurando uma gota de sangue do nosso prota, dizendo, como eu imaginei, você e eu temos o mesmo poder correndo em nosso sangue. Nosso prota assustado questiona, sangue dourado do deus demônio? Como você tem sangue dourado do deus demônio? Você é uma descendente do grande deus demônio? E ela explica que há muito tempo, ela acabou conseguindo apenas uma gota do sangue dourado do deus demônio, e conseguiu refiná-la. E foi graças a essa gota de sangue dourado que ela alcançou tudo que tem hoje. Mas no seu corpo, o sangue dourado do deus capiroto parece ser mais rico que o dessa rainha. E irritada questiona, onde você conseguiu o sangue dourado do deus capiroto? Será possível que você encontrou a herança do deus capiroto? E nosso prota debochando questiona, e se eu te recusar a responder? E ela já com um ataque em mão grita, então você vai sofrer um pouco. Mesmo que eu tenha que te deixar aleijado, ou ter que matá-lo, vou extrair todo o sangue dourado do deus demônio do seu corpo. E nosso prota ergue aquele artefato em forma de flor que ele conseguiu, parando o ataque dela facilmente, e os figurantes se defendem exclamando com toda a destruição. Nosso prota apreensivo parte a toda velocidade, fugindo, abre um espaço no vazio e pula dentro dele. Chuili fica irritada, e seu servo chega chamando por ela, questionando, senhorita, o que é isso? E ela fala que não sabe, mas sente uma energia violenta vindo disso. E revela que nosso prota já estava a mil milhas de distância dali, assustando seu subordinado. Se virando para os figurantes, ela questiona, onde está aquele homem que estava conversando com o pirralho? E o figurante velhote lá fala, bem, quer dizer, ele escapou. E ela diz, inúteis, todos vocês tinham cercado ele, mas o deixaram escapar? E o Mo questiona, senhorita, vamos persegui-lo? E partindo a toda velocidade, ela grita que ela, claro, mesmo que ela tenha que perseguir nosso prota até o fim do mundo, vai pegá-lo. Os figurantes que ficaram para trás questionam, irmão Zhang, o que vamos fazer? E ele irritado fala, o que mais poderemos fazer além de seguir eles? Vamos lá! Já dentro do espaço do vazio, nosso prota fala que o poder de um general demônio faz jus a seu nome. Se ele não soubesse como distorcer o espaço, já teria sido capturado. E nessa hora, um grito de desespero chama a sua atenção. Ah, socorro! Nosso prota se vira questionando o Gui, e vê o figurante preso no meio da tempestade. Pega ele que grita aliviado, o mestre sagrado me salvou! Ele agradece muito a nosso prota, dizendo que ele salvou sua vida, bem a tempo. Ele também distorceu o espaço, mas não pensou que sua sorte fosse tão ruim. Depois de escapar deles, quase acabou morrendo. Nosso prota fala que Shuili ainda estava atrás dele, então por enquanto eles não podem sair desse lugar. Mestre Yu, é melhor você usar esse tempo para se recuperar. E vemos os figurantes no alto, e ela pensava, esse pirralho parece não estar nesse mundo. Você acha que essa rainha não tem um meio para alcançá-lo mesmo estando em um lugar estranho? E vemos ela preparando uma técnica. Não importa para onde nosso prota corra, ele não vai conseguir escapar dela. Nosso prota percebe um ponto de energia, invadindo o espaço vazio, olha para ele e grita, precisamos sair daqui! Abrindo o portal do espaço, eles partem e o figurante questiona o que aconteceu. Nosso prota fala que deve ser uma das habilidades de Shuili. Mestre Yu, me marque como inimigo e jure lealdade àquela mulher. E o carinha fala, mestre sagrado, você deve estar de brincadeira. Mesmo eu admitindo ser um vilão na história, jurar a realidade para aquela mulher não é diferente de pedir para morrer. Eu vou ter que te seguir, sinto que te seguindo, minhas chances de sobreviver são maiores. E nosso prota sorri dizendo, ótimo, então venha comigo, e partem para uma caverna e o figurante questiona, onde estamos? Nosso prota nessa hora feliz grita, senio, vem aqui! E vemos o monstrão do caixão chegando. O figurante questiona assustado, ele, ele é o homem do caixão, você está relacionado com o homem do caixão? E nosso prota fala, sim, eu tenho uma conexão com ele. E olhando para o monstrão, explica que precisa entrar. O bichão começa a rosnar, e nosso prota sorrindo fala, venha comigo, nós vamos entrar. E o figurante ainda abismado, questiona, hã? Sim! Já dentro do espaço separado dos capirotinhos, vemos alguém falando, senhor Lee, você sabe quanto tempo se passou? E ela fala, bem, nem sei, mas deve ter passado uns 5 ou 6 anos, talvez até mais. Quando vamos ser capazes de ver o mundo lá fora? E a anciã fala que isso vai depender do crescimento do nosso prota, e nessa hora, Lirong percebe alguém chegando. Nosso prota grita, chegamos! E o figurante abismado grita, questionando para nosso prota, se o segredo do homem do caixão, era esse pequeno mundo misterioso. Nessa hora, Lirong chega gritando, mestre! Nosso prota fala que tem pouco tempo, tem alguém lutando lá fora com o senhor escravo do caixão, ele precisa começar logo o processo de alquimia. Essas pessoas vieram atrás de mim, então eu preciso tirar todos vocês o mais rápido possível daqui, assustando Lirong. Ela questiona, quem ousaria fazer isso? E nosso prota partindo, explica que a general demônio é chamada Shuli. Parece que ela conseguiu obter há algum tempo atrás, um pouco do sangue dourado do deus demônio, e agora ela quer pegar o do seu corpo. E a anciã questiona, uma general demônio? Eu adoraria ver qual é o nível do general demônio estar. Nosso prota apontando para um quarto, diz que vai ficar nele isolado. Deve sair no máximo em 3 dias. Sobre como a situação está lá fora, pode perguntar para esse cara. Ele vai responder todas as perguntas que tiveram. E Lirong questiona, perguntar para ele? Nosso prota fala que sim, o nome dele era Rougie. E vemos as duas toda fofinha em sua frente, malignosamente dizendo, Rougie? O mestre disse que podemos te perguntar qualquer coisa, certo? Dentro do quarto, nosso prota praticava alquimia. Ele pensa que mesmo sendo alquimista de classe santa e grau inferior, não é impossível para ele refinar uma pílula de classe santa e de grau intermediário. E se animando, ele pensa, eu posso fazer isso, eu devo ter sucesso em refinar essa pílula de classe santa e de grau intermediário. Fora do quarto, vemos Rougie terminando sua explicação, dizendo que depois de tudo isso, ele e o mestre sagrado chegaram ali. Se ele estiver correto, Xueli deve estar lutando contra o homem do caixão. E Lirong questiona, a general demônio chamada Xueli é uma santa de terceira ordem? E ele fala que sim, todos os quatro generais demônios estão no mesmo nível. E Lirong assustada fala que o senhor escravo do caixão não era oponente para ela, mas enquanto ela quiser os segredos do grande deus demônio, não vai usar os métodos extremos. E a anciã irritada fala, ousando levantar a mão contra o senhor escravo do caixão, assim que eu sair daqui eu vou fazer ela pagar por isso. E nessa hora, ele sente uma grande pressão nesse pequeno mundo misterioso, e Lirong se levanta dizendo, está começando? Essa pressão deve ser a batalha entre aquela general demônio e o senhor escravo do caixão começando a nos apertar. Rougie questiona, se o homem do caixão for derrotado, o caixão que ele tem nas costas dele será destruído, o que vai acontecer com esse lugar? E a anciã fala que o misterioso mundo pequeno que foi criado pelo grande deus demônio será destruído, e tudo que tem nele será exilado para o vazio, sem esperança de poder escapar. Lirong olhando para o quarto do nosso prota pensa, a energia desse misterioso mundo pequeno está fluindo em uma direção? Ela parte deixando a sua anciã abismada para trás que chama por ela. Algum tempo depois, eles chegam na frente do quarto do nosso prota, que estava sorrindo muito. Ele sai do quarto sorrindo, dizendo que o refinamento da pílula foi um sucesso, e entregando para Lirong, ele fala que como isso deve ser usado, ele vai deixar com ela. Feliz, ela diz que Hanfei e ela cuidará disso, e algum tempo depois, vemos ela já dando as ordens para todos os capirotinhos. Rugie, atrás do nosso prota, questiona qual era o relacionamento do mestre sagrado com o pessoal da raça demoníaca, e nosso prota, ainda olhando para eles lá embaixo, questiona, Bem, se eu te disser que todos são meus subordinados, você acreditaria em mim? E ele diz, Bem, eu acredito, mas eles não são da raça do capiroto? Desde os tempos antigos, humanos e demônios são inimigos mortais. E nosso prota balança a cabeça em negação, dizendo, essa não é a verdade que aprendemos desde que nascemos, mas por que precisamos traçar uma linha entre nós? Eu não me importo com o que o mundo pensa, eles podem dizer o que quiserem de mim, mas se vierem até mim procurando problemas, eu mesmo vou acabar com todos eles. Já lá embaixo, no meio de uma matriz, vemos Lirong questionando, Hanfei, você está pronta? E a anciã fala, Sim! A matriz começa a brilhar muito, criando uma cúpula de energia. Lirong olhava para os capirotinhos felizes, dizendo, Pessoal, o refinamento da pílula foi um sucesso! Hoje, o nosso clã vai embora desse lugar. Cada um de vocês deve dar uma olhada em volta e gravar essa imagem nos seus olhos, pois por mais de mil anos, esse lugar foi a nossa casa, mas nunca mais retornaremos para esse lugar. E enquanto vemos ela feliz, gritando, Vamos! Vemos Hanfei e o velhote ancião abrindo um portal de matriz no alto. Do lado de fora, vemos a general capiroto pensando, Aquele maldito homem do caixão, ela é claramente um membro da raça demoníaca, e então teve coragem de enfrentar essa rainha. E nessa hora, algo começa a acontecer no caixão, a assustando. Ela questiona o que está acontecendo. Quando vê, vários capirotos saindo de dentro do caixão, e se assusta pensando, O quê? Por que tem tantas pessoas saindo de dentro do caixão? Além disso, são todos da raça do demônio? Nessa hora, nosso prota, Rougie e Lirong aparecem. Nosso prota fala, Isso é... Eles estão prestes a avançar? Lirong explica que depois que as algemas invisíveis que selaram o seu potencial foram removidas, a sua cultivação vai aumentar. Mestre, são muitas pessoas avançando. O meu clã é abençoado com um físico forte. E então, olhando irritada para a general do capiroto, com raiva, diz, Mestre, por favor, recuem um pouco, eu cuido dessa general. Shuili, se sentindo a bambambam, fala, Me responda, mulher, qual é o seu nome? E de onde você veio? E Lirong começa a voar questionando, Está falando comigo? E ela fala, Sim, essa rainha é uma das quatro atuais generais demônio. Shuili, agora me diga o seu nome e sua origem. E Lirong, debochando, questiona, Essa rainha? Uma simples general demônio, ousa se chamar assim na minha frente? Parece que a minha raça demoníaca, realmente esqueceu de suas origens e de seu legado. E olhando para o caixão, questiona, Quem foi aquele que matou o senhor escravo do caixão? E pensa, Preciso ganhar algum tempo. Shuili voando, fala, E daí que eu fiz isso? Como um membro da raça demoníaca? Ele teve coragem de enfrentar essa rainha? Então ele mereceu o destino que teve? E Lirong, irritada, fala, O senhor escravo do caixão, pagou um preço inimaginável pelo meu crânio durante incontáveis anos. Mesmo assim, nunca imaginei que antes do momento da nossa liberdade, ele seria morto por você. E irritada parte para cima gritando, Demônio General Shuili, você pagará muito caro por isso. E faz um ataque meia boca em Shuili, que grita, Eu admiro sua coragem. E devolve um contra-golpe bem mais forte. Shuili fala, Agindo de forma tão arrogante na frente dessa rainha, tendo apenas esse nível de habilidade ridículo, vou te dar uma última chance, se submeta a mim, e vou poupar sua vida. E Shuili, invocando sua marca do capiroto, questiona, Submeter a você? Assustando a general que questiona, Você é... Daquele clã? E vendo toda a energia de Lirong, pensa, Na época que o grande deus demônio era o governador supremo, tinha um pequeno clã da raça dos demônios, que eram servos mais leais e dedicados. Uma nobre linhagem de toda a raça demoníaca. Um clã que era protegido pessoalmente pelo grande deus demônio. Ela questiona, Você é do clã antigo dos demônios? E Lirong fala, Você finalmente nos reconheceu? Parece que você não é tão burra. E Shuili fala, Impossível, as anotações antigas claramente dizem que o grande deus demônio destruiu a cultivação de todos vocês, por terem violado um comando que era inviolável. E Lirong partindo pra cima grita, Se não acredita, então pode verificar isso com seu próprio corpo, e ataca Shuili com tudo, e dessa vez o ataque foi bem poderoso, fazendo ela cuspir muito sangue, e é arremessada em uma montanha. Olhando para o sangue dourado em sua mão, Lirong fala, Você acha que é melhor só porque possui o sangue dourado do grande deus demônio? E Shuili toda machucada pensa que isso não era bom, após ela usar a transformação do deus demônio, a força dela ultrapassou em muito a minha. Ela tenta fazer o mesmo ataque, mas Lirong se defende facilmente dessa vez, e segura a cara dela contudo gritando, Morra! E Shuili irritada fala, Clã antigo dos demônios, Hoje essa rainha experimentou suas habilidades. Quando o comandante dos demônios vier te visitar, Quero ver se você consegue manter toda essa sua arrogância, e desaparece deixando apenas fumaça para trás, e Lirong pensa, Evasão de sangue? Nessa hora, vemos as correntes douradas do nosso prota, tentando prender a general, dizendo, General demônio, você acha que pode desprezar a minha raça humana? Você veio aqui como bem quis, e acha que pode ir embora sem sofrer as consequências? E vemos a corrente acertando com tudo, ela que grita muito de dor. Mesmo assim, ela consegue escapar, e Lirong questiona a mestre, que aparece em seu lado, dizendo, Parece que ela ainda conseguiu fugir. Lirong diz que esse artefato de corrente, parece ser feito para segurar a sua raça demoníaca. O homem que está vindo, é um mestre muito poderoso, e nosso prota fecha seus olhos, dizendo, Não precisa se preocupar, eu cuido disso. Ah, eu entendi errado, família, essa corrente, é a corrente seladora de demônio, do ancestral fundador da seita do nosso prota, não é aquela técnica celestial dele não. Em outro lugar, vemos o velhote Zangyao, sendo encarado por Hanfei. Ele questiona seu pessoal, e grita, O mestre da minha raça humana está chegando, se você não fugir aí logo, acha que vai conseguir fugir depois? E vemos nosso prota ainda paradinho lá com todo mundo, que sorri dizendo, Não se preocupe, como eu disse, eu cuido disso. Nessa hora, o ancestral fundador do nosso prota, chega encarando os capirotinhos. O velhote Zangyao, se curva questionando, gostaria de perguntar o nome do honrado irmão, e qual a força pertence. E o velhote, desce dizendo que era Xunling Xion, da seita do céu crescente. E Zangyao fala, Ah, então é o irmão Xu, por favor, me perdoe por ter sido rude. Eu já ouvi muito sobre o grande nome do irmão Xu, e depois de testemunhar o seu poder, claramente é bem merecido. E apontando para nosso prota, Lirong, ele explica que esse grupo da raça demoníaca, deve ser subordinados, que a maligna Xu e Li, trouxe do território para a raça humana. Lirong fala para nosso prota, que se o velho e os outros agirem, ele deve sair primeiro, ela vai proteger a sua retaguarda, e nosso prota questiona velho. Ele começa a descer, e chega à frente do ancião, dizendo, o discípulo cumprimenta o ancestral fundador. E vemos Lirong assustada, pensando, ancestral fundador? Zangyao não era diferente, ele estava literalmente, em choque, perdidinho na porradaria. O velho fala, seu merdinha, você não estava explorando a alquimia, com o velho Mandu, na cidade do grande Predegulho? Como você veio correndo aqui? E nosso prota, sorri, dizendo que quando ele encontrou, o homem do caixão, na cidade da chama furiosa, ele o capturou, e mandou para um pequeno mundo misterioso, onde estava o pessoal, do clã do capiroto preso. E ele acidentalmente, recebeu o legado, do grande deus demônio. Então agora, eles me chamam de mestre. O velho abismado, questiona, o legado do grande deus demônio? E agora eles são completamente desobedientes a você? E nosso prota sem graça fala, sim, eu posso até te prometer, que eles não vão se revoltar. O velho fala, ótimo, mesmo não sendo o velho, você age com calma e serenidade, e não deve causar nenhum dano, a nossa raça humana. Já que eles te obedecem, pode ser considerado, uma força em suas mãos. E nosso prota agradece muito, ao ancestral fundador, que partindo, diz que fazendo isso, nosso prota se tornaria, o alvo de incontáveis pessoas hostis. Ao aceitá-los, o seu futuro e caminho, se tornará repleto de espinhos. Com inúmeros mestres, que nunca encontrou antes, declarando você como inimigo, e lutando entre a vida e a morte. E nosso prota resoluto, fala que já sabia disso. Nosso prota, olhando para Zhang Yao e seu pessoal, questiona, ancestral fundador? E quantas pessoas do templo espiritual da guerra, e do palácio destruidor místico? E o ancestral partindo, fala que só foi ali, para interceptar a general demônio? Sobre os outros, ele não viu mais ninguém aqui. Zhang Yao, cai de joelhos, falando, do mestre sagrado Yang, é realmente necessário agir tão rude? Dessa vez, nós realmente erramos. Eu juro que ninguém vai saber, sobre o que aconteceu aqui. E nosso prota sombrio, com seus capirotinhos de guarda, fala, e tem necessidade disso? Acredito que depois de hoje, nunca mais vamos nos encontrar novamente. E então, estala o dedo gritando, matem todos! Uma grande porradaria generalizada acontece, e nosso meninão assiste a de camarote pensando, finalmente, eu tenho poder suficiente em minhas mãos. Rapaz, esse protagonista dá gosto de narrar, véi. Onde vai, ele vira fodão, domina a porra toda, mas é isso. Fica aí com as imagens do domínio, o ranking, o nível das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui, a voz do pai já foi de F, tá até doendo a garganta. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, se inscreve se for novo por aqui, pra não perder nossos vídeos todo dia às 11 e meia. E se você gosta muito do nosso canal, e quiser recompensar meu esforço diário pra vocês, o link para a contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo, e o QR Code do lado esquerdo, qualquer doação ajuda demais, e eu agradeço do fundo do coração, até amanhã. Fui!